E não é que eu vim aqui na doutora Alessandra, porque ela vai dar um trato no meu rosto, ela vai me deixar bonito e vai me deixar parecido com o Maicon. E aí eu vim na doutora, encontrei com outra lê, ó, festival de alês aqui, ó, ó aqui, ó. Pensa, esse aqui pode ser o antes. Eu vou deixar ele com o rostinho do Maicon, aquela mandíbula marcada, uma transformação. Acompanhe. Aguardei as cenas do próximo capítulo. 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 E eu já sentei aqui, ó, porra, foi uma merda. Eu falei, só comigo, pra vir aqui e ser uma merda. Aí a minha mulher falava assim, a minha mulher fazia assim, ó. Aí eu, fica quieto nada, fica quieto nada. Porra, o cara me arreguessou ali, não fez uma pergunta do meu show. Porra, que tipo de pergunta é essa? E ela fazia assim, ó. Ela fazia assim, ó. E aí eu fazia assim, ó. Eu posso falar o que eu quiser. Aí ela pegou e fez assim, ó. Aí ela pegou e fez assim, ó. Microfone? Eu tava microfonado, mano. Aí eu peguei e fiz assim, ó. Juro, mano. Eu tava microfonado, mano. Só comigo, mano. Minha mulher só fazia assim, ó. Minha mulher só fazia assim, ó. Um, dois, três, quatro. É, é isso mesmo. Certo? Certo. É a versão que você programou puxando. É, a última programação. É, 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 é. É, 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 é. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri